Você joga na Varza ou você não pode falar isso aí? Se eu jogo? Às vezes eu jogo, às vezes eu brinco, eu jogo. Você ganha um dinheiro na Varza, né? A Varza hoje, o último cara que falou que ganhava quantos milhões bateu lá no Tik Tok, lembra do Gão? Do Gão, 3 milhões. Não foi milhões não, foi acho que 600 mil, né? Não, acho que pegou 3 milhões, foi o primeiro que pegou um milhão, lembra? Foi do Gão? No Tik Tok, foi. É, não lembro, mas ele falou que... Não, foi um milhão o dele, pegou um milhão, né? Ele falou que teve um jogo que ele ganhou 700, o Pau Navarro pegou um milhão, você acredita, viu os... O Gão falou, 700, eu já fiz quase dois no final de semana. Dois mil? Dois mil. Ele falou, o Gão ganhou quanto? Mas ele ganhou 700 em um jogo só, tá bom, né? Jogou um jogo. Não, um jogo tá bom, não, eu já peguei também, eu já peguei mil em um jogo. Um jogo já peguei mil. Mas era o que, final? Era o que, ou não? Nada, o jogo normal, já peguei mil. Caralho, a Varza tá pagando muito, né? Nossa, é louco, por isso que eu te falo, tem muito cara que tá saindo profissional, vai pra Varza. Tem cara aí, tipo, cara que tem nome mesmo, o cara tira dois, dois contos aí, pro final de semana, fácil. O cara vai ali, pega 500, pega mais 500 ali, pega 300. Vive de Varza. Vive de Varza, fora os clubes que pagam por mês, né? Porque agora os caras tá... Contrato. Contrato. Quando o jogador é bom, os caras já não querem que você jogue pra ninguém, os caras já te pagam por mês, os caras falam assim, você quer o quê? É isso mesmo. Não, paga dois contos por mês e mais 300 por jogo. Os caras, não, demorou. Te pago mais dois por mês e você não vai jogar mais pra ninguém. Cara, é isso mesmo, né, tio? Chegam uns caras, tipo assim... Cuidado com a pergunta, quando envolve Varza, viu, pelo amor de Deus. Então, não, mas essa... Não, a minha primeira pergunta, quando eu não sabia como funcionava, eu já perguntei quem é aqui, dá onde veio o dinheiro. Dá onde veio o dinheiro da Varza. Escolar, escolar, escolar. Tá, mas... É esse monte de lugar, né? É, esse é de todo lado. Mas, tipo assim, tem uns caras que chegam pra fortalecer, tipo assim, umas marcas, uns bagulho, ou não tem? Ou é só... Eu falo porque... Mas daqui da... Mano, a Varza tem muito patrocínio, mano. Tem muito patrocínio na Varza. Mano, é muito patrocínio, é da própria quebrada. Muito, muito, vai, tipo, vereador, deputado, esses bagulhos. Aí eu falo mercadinho, o cara que tem loja, o cara não sei o quê. Pô, você vê os caras... Esse dia eu fui ver o jogo na Varza, você vê os caras saindo, os caras passaram profissional. Os caras saem de bolsinha da Louis Vuitton, fone de ouvido. Os caras enjoados. Caralho, os caras todos apertadinhos, relógios, caralho, iPhone 12. Ganhando dinheiro, né? É, não, os caras saem e falei, porra, de carrão, falei, caralho, eu acho que eu tô na profissão errada, aí não é possível, mano. Não, a profissão você tá certa, você tá no lugar errado. No lugar errado, é, acho que no lugar errado, mano, porque os caras ganham dinheiro, mano. E não dá pra fazer os dois no campo, né, viado? Enquanto você treina, jogar na Varza é uma vez ou outra. Mano, sabe por quê? A Varza tem muito cara bom, mano. A Varza, vou falar pra você aí. Tem mesmo, cuzão. Tem muitos cara bom na Varza, mano. Hoje, tipo, eu falo direto pros caras, se você não treinar, nem na Varza você vai jogar, mano. Nem na Varza. Porque os caras treinam demais pra jogar na Varza, porque vir é um bagulho que ganha dinheiro, mano. Então, os caras só querem os melhores, mano. Os caras só querem os caras que se cuidam. E outra.